Eu pedi para que nós fizessemos a conversa hoje por conta do quadro que nós estamos enfrentando na pandemia. Todos sabem que nós estamos desde abril, na prática final de março de 2020, começo de abril de 2021, enfrentando a pandemia aqui em Araraquara. Trabalhamos duramente durante todo esse período. Araraquara se tornou referência para o Brasil, foi destaque na imprensa internacional. Ontem, inclusive, o governo do estado de São Paulo nos reconheceu novamente como cidade de referência no enfrentamento à pandemia. Enquanto muitos municípios, no final do ano, fecharam o estado de campanha, nós tínhamos uma avaliação da possibilidade do retorno da doença, que na verdade nunca passou. Se nós pegarmos as taxas de positivação em Araraquara, no melhor momento, nós tivemos por volta de 15% de positivação. A Araraquara nunca teve de ter, nunca deixou de ter pandemia. Então, nós tivemos uma leitura que seria um erro desmontar a nossa estrutura. Eu estou aqui fazendo uma crítica a outras cidades que tiveram uma compreensão diferente, desativaram as suas estruturas montadas para enfrentar a outra corrida. A arquitetura de Araraquara nunca desmobilizou equipamento, gastando um recurso que nós não tínhamos no enfrentamento à pandemia, num ano difícil de queda de arrecadação, que foi um período de depressão econômica internacional, por conta da pandemia que é internacional. Nós fizemos um esforço imenso de manutenção da nossa estrutura, da nossa estrutura de testagem e de atendimento à doença. Ao contrário, reabrimos o pronto-socorro do Melhado, também uma compreensão de que ele teria um papel importante, e hoje, de fato, ele tem feito a diferença. Então, a Araraquara nunca baixou a guarda em relação à pandemia. Mas, nós hoje, por mais que tenhamos uma estrutura montada, e é por isso que eu estou chamando vocês aqui, porque a imprensa, ela historicamente tem um papel importante nos momentos importantes da sociedade. seja na defesa da democracia, cumprindo o seu papel social, tanto é que a imprensa é meio de comunicação social, ela é um instrumento, mesmo com a advento da internet, que qualquer pessoa hoje é produtora de conteúdo, a imprensa ainda é o principal veículo de diálogo entre o poder público, a sociedade e a imprensa, traz com ela o carimbo e a marca da credibilidade. Porque a imprensa não trabalha com fake news, a imprensa não alimenta inverdades, a imprensa é factual. Qualquer um aqui que fez jornalismo sabe que esse é um dos princípios do jornalismo. é o fato, é a interpretação e a leitura do fato, o princípio do contraditório, que valiza aquilo que historicamente se conhece como imprensa. Então, nesse momento, nós estamos utilizando a imprensa para que a gente possa conversar com a sociedade. Renata Clarke, utilizando a credibilidade da imprensa para que a gente possa desmentir aquilo que é fake news, que é a grande mazela do século XXI, se a internet democratiza a comunicação, por outro lado, ela cria uma doença que só o tempo vai conseguir depurar, e sanar, que é a possibilidade das pessoas divulgarem mentiras, inverdades, e criarem o ambiente de instabilidade com fake news. Agora, agora, vi um momento difícil, o pior momento desde que nós estamos enfrentando a pandemia. é uma... é algo nosso? Não, é algo do mundo. Nós estamos vendo a segunda onda da pandemia se alastrando pelo mundo, desestabilizando os principais países do planeta, as principais potências econômicas, militares, todas elas sucumbindo diante de um vírus. Nós estamos vendo regiões do Brasil, a população morrendo sem assistência médica, e nós já estamos começando a ver cidades da nossa região, a população morrendo sem assistência médica. Então, o edifício, também da cidade de Araraquara, ontem, nós chegamos a uma marca de 45% dos exames positivados. Para vocês terem uma ideia, nos piores momentos da pandemia em Araraquara, a nossa marca era de 30% dos positivados. Nós estamos batendo a casa dos 50% da população que procura as nossas unidades, 50% desses exames estão sendo positivados. Nós chegamos à média móvel diária a 90.14, que é a maior média móvel desde que nós iniciamos o processo de enfrentamento à pandemia. Então, o quadro é grave, ele é sério. Os hospitais particulares estão entrando em um quadro de muita dificuldade, os dois hospitais particulares. Os hospitais públicos de Araraquara também entram em um quadro de extrema dificuldade, tanto Araraquara como Américo Brasilense, são as duas maiores estruturas regionais do município, Araraquara e Américo, que nós temos. O hospital de campanha chega com sua marca máxima de internação, que foi de 31 leitos de enfermaria. Hoje estamos com 29, mas batemos ontem 31 leitos de enfermaria. Portanto, estamos chegando numa marca preocupante. Mas, mesmo assim, nós estamos hoje com 63% dos leitos de enfermaria ocupados e 61% dos leitos de UTI. Por que que eu faço questão de enfatizar? São 63, 61. Ontem nós estávamos com a marca mais alta. Estávamos passados 70% de leitos de enfermaria. O quadro é grave? É. Mas não existe, nesse momento, falta de leitos de enfermaria ocupados. Isso não é verdade. Não é verdade. E não adianta a gente ficar alimentando fake news, e por isso que eu conto muito com a imprensa séria, de credibilidade de Araraquara, porque nós só vamos gerar instabilidade diante de enfermaria. Esses números que eu estou falando para vocês aqui são os números monitorados pela Secretaria Estadual de Saúde. Hoje, todo o monitoramento de leitos é informatizado, porque a gestão de leitos é pela DRS, é regional. Então, aquilo que nós estamos enxergando aqui, a Secretaria Estadual está enxergando, porque ela faz a gestão dos leitos, e o Ministério da Saúde está enxergando. Não existe a possibilidade nenhuma. Zero. Não já é a nossa prática e nunca foi. Nós sempre lidamos com a pandemia com transparência, e por isso que nós conduzimos também a pandemia até agora. Nós nunca iríamos omitir a realidade, a real realidade de Araraquara. Mas essa possibilidade não existe, porque os leitos são monitorados pelo sistema. Só diz isso quem não conhece o sistema SUS. E eu perdoa a ignorância, que ninguém é obrigado a conhecer. Não perdoa a maldade. Não perdoa a utilização política, porque nós estamos lidando com vidas. E a criação do pânico desorganiza o sistema. Não organiza o sistema. Desorganiza o sistema. O sistema vai ter uma boa gestão se ele agir com racionalidade. Então as internações, elas ocorrerão de forma organizada, não é com o desespero das pessoas procurando as unidades. Isso desorganiza e isso leva à morte. Porque leva à sobrecarga desnecessária do sistema. E é assim que as pessoas estão morrendo. Porque desorganizam o sistema. O sistema de Araraquara está organizado, está funcionando. O sistema de leitos de Araraquara, ele é monitorado por Araraquara, pela DRS, pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, e pelo Ministério da Saúde. O Ministério está olhando, nesse momento, os leitos de Araraquara. até porque, porque se precisar, o sistema vai acionar leitos de Araraquara. É verdade que nós estamos atendendo outras DRSs e atendemos no último período. mais por orientação do Governo do Estado de São Paulo. Araraquara socorreu municípios de fora da nossa DRSs. E não é verdade, como eu vi, a assessoria de imprensa me avisando, ah, porque Araraquara internou paciente em São Carlos e Matão, porque falta leitos de Araraquara. Isso não é verdade. Quem conhece o sistema SUS, sabe que a regulação é feita pelo CROSS, pelo sistema de regulação de vagas. Como é que ele funciona? Se um paciente está pedindo um leito para a internação, e a DRS, que é o sistema regional, enxerga, por exemplo, que Araraquara está batendo em 70% das suas vagas de UTI, e São Carlos tem 50%, remaneja esse paciente para São Carlos. Se São Carlos bateu 80%, ou bateu 100% como bateu hoje, e Matão tem 40% de vagas, remaneja para Matão. Se Matão cresceu e Araraquara tem vagas, remaneja para Araraquara. Não é porque os pacientes são transferidos regionalmente é que está faltando vaga, é porque o sistema faz o melhor gerenciamento possível das vagas existentes para que não haja sobrecarga de nenhum hospital. Então não é porque um paciente de uma cidade foi internado na outra que está faltando vaga naquela cidade. Não, é gestão dos leitos. Então, gente, a situação ela é grave. Nós estamos vivendo o pior momento da pandemia no mundo, no Brasil, no Estado de São Paulo e em Araraquara. esse é fato, esse é um fato. E por isso que nós temos que continuar tomando medidas para a contenção da doença. E é verdade também que a doença, isso, a ciência vai registrar, nós estamos falando que é factual, que mudou o perfil das pessoas internadas em decorrência do Covid. Isso é fato. A faixa etária diminuiu. Hoje nós estamos tendo pessoas se agravando com a faixa etária menor, de 30 anos, de menos de 30 anos. Essa era uma característica dos idosos até dezembro. Os médicos suspeitam que é a nova cepa do vírus. Que é o vírus que sofreu mutação, já foi registrado esse vírus na Inglaterra, na África do Sul e em Manaus. Pode ser, e o tempo e as pesquisas vão mostrar, que esse vírus é que tem mudado a característica do paciente que é agrava. do paciente que é agrava. Então nós temos que aumentar e redobrar os nossos cuidados. Redobrar os nossos cuidados. Para que a gente possa conter o ritmo de contaminação. Até porque o jovem que era cometido com o Covid-19 e saía da doença, esse jovem não está saindo. Ele está agravando. Ele está demandando internação e intubação. Então nós temos que tomar mais cuidados. Nós vamos seguir sempre as orientações da ciência. Nós temos, pois a Eliana fala, a Clélia está aqui também para questões de educação. Nós temos um comitê científico, que eu sou muito grato a ele, que trabalha gratuitamente ajudando a Prefeitura. Isso é ciência. São os diretores clínicos de todos os hospitais. São os professores da Faculdade de Medicina da União de Arca. São os profissionais que mais trabalham com pesquisa em Araraquara. E a nossa vigilância epidemiológica que mede o perfil das contaminações. Ela tabula os dados todos os dias. Isso é ciência. E todas as medidas que nós tomamos e vamos tomar são decorrentes são decorrentes desses dados. Dados científicos, dos profissionais da área médica, dados dos pesquisadores e dados da vigilância epidemiológica. Nada é tomado de decisão nessa Prefeitura se não for embasado na ciência. E é assim que nós vamos prosseguir. Foi isso que nos trouxe até aqui. com a menor letalidade do Estado de São Paulo, uma das menores do Brasil. E eu tenho certeza que é isso que vai nos conduzir nesse momento difícil que nós estamos passando. A vacina já é uma realidade. É uma realidade num ritmo menor do que nós gostaríamos que fosse. Porque ainda a produção ela não é em alta escala. Esperamos que seja. Esperamos que tanto o Fiocruz como o Butantan possam receber insumos em grande volume para que a gente possa produzir vacina também em grande volume. E a Araraquara vai seguir rigorosamente o cronograma do Plano Nacional de Vacinação. Nós não vamos inventar, nós não vamos criar outro cronograma, nós não vamos abrir nenhum tipo de exceção. Nós vamos seguir rigorosamente o cronograma do Plano Nacional de Vacinação e do Plano de Estadual de Vacinação. Bem, aí nós estamos aqui à disposição para as perguntas. Tanto a Clélia, a Eliana e eu. Se for, se saiba.